Olá, queridos do quinto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de artes. Olá pessoal, tudo bom? Vamos começar nossa aula? Vamos dar continuidade? Na aula passada nós começamos uma unidade nova, nós estávamos falando a respeito do teatro, o teatro, a origem do teatro, a teatralidade indígena, não é mesmo? Isso mesmo, falamos dos gregos lá, dos antigos gregos, do teatro lá na Grécia, como é que começou, do primeiro ator, o Tepes, que saiu em coro e foi falar o texto lá, e depois a gente falou da comédia dela arte, que é uma verdade, lá por volta de 1500, e daí a gente falou da teatralidade dos indígenas aqui no Brasil, que tem a ver com os rituais, de dança, de comemoração, de festas, de casamento, de nascimento de criança, tudo isso envolve uma teatralidade do povo indígena. E daí a gente falou bem da chegada dos portugueses aqui no Brasil. Isso, falamos ali, né, com o Pátrio José de Tieta, né, a forma como ele criou uma catequização e ao mesmo tempo uma comunicação com o meio do teatro. Exatamente, como eles não conseguiam se comunicar com os indígenas, eles usavam o teatro para ensinar, para catequizar e para se comunicar. Então, o teatro chega dessa maneira aqui no Brasil, com um intuito muito didático, né? De idade, não foi artichoso, né? De idade, não foi artichoso. Ele tinha uma, não tinha conotação de arte mesmo. Exatamente. Ele tinha uma outra função. Então, a gente, bom, a gente vai falar hoje da chegada da, a gente falou dos portugueses chegando no Brasil, mas agora da chegada da corte. Isso, o rei, né? Então, como que acontece, imagina, né? O rei sai lá da Europa, de Portugal, com toda a sua corte, com sua família, com seus amigos e chega aqui no Brasil. Isso, ele sai porque ele precisa mudar. Está acontecendo uma guerra lá na Europa e para que a família real, a família real, rei, rainha, príncipes, princesas e todo aquele pessoal, não tivesse perigo naquele momento de guerra, eles vieram para o Brasil. O Brasil pertencia a Portugal, então eles vieram de barquinho para cá, vieram para morar. Ficaram um longo tempo aqui, exatamente, mas não tinha nenhum aparelho artístico, não tinha nenhuma casa de cultura, não tinha teatro, não tinha, não tinha. Eles não tinham preparado, né, o Brasil para isso, eles se preocupavam naquela época com a parte de estar extraindo o que tinha de ponto. E não foram colocados pontos, não foram criados pontos de cultura. Quando a gente diz cultura, não tinha um espaço para música, não tinha um espaço para teatro, né? As ruas também eram simplesmente ruas de terra, não tinha nem jardins e praças para passear. Foi nessa época quando eles chegaram aqui. Viram que não tinha nada para fazer, a não ser apreciada a turma brasileira, que eles começaram a sentir falta, né, professor? Exato, exatamente. Professora Denise, eu vou ler um textinho que a gente dá aqui na 73, acompanha com a gente. Vamos, sim. Isso, vamos, sim, uma reflexão para a gente fazer agora, olha só. Imagine que você é parte da empresa de uma nação. Você é um amigo do rei e está acostumado a frequentar grandes festas, obras, óperas, teatros e concertos musicais, né? Aquilo que acontecia na Europa já nesse tempo. Você tem algum conhecimento do mundo e de outras culturas. Leu muitos livros e fala muitas línguas. De repente, você é obrigado a viajar por meses dentro de um navio para morar em uma terra distante, onde nada do que você está acostumado existe. Além disso, o clima dessa terra é bastante diverso comparado ao do local onde você veio. Uma situação, né? Então, para imaginar, imagina você estar ali, todo lindo, bonito, linda, bonita na sua casa e, de repente, você tem que viajar. Vai passar meses viajando. A gente não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha nada disso ainda. Então, quando você chega em outro local, é tudo diferente. Até o clima é diferente do que você está acostumado. E nada daquelas coisas que você estava acostumado a ir no teatro, no show de balé, no show de música, as festas que tinham para se divertir, se disser, não tem. E aí, então, que começa um movimento super importante para a arte brasileira. A gente já viu isso nas atos visuais e na música. Lembra quando a gente falou que o rei trouxe lá uma comitiva de franceses para ensinar pintores aqui no Brasil? Então, isso acontece também com o teatro. Primeiro, em 1810, o Dom João assinou um decreto que estipulava a construção de um teatro para uso da corte portuguesa e dos estrangeiros das Nações Amigas, que, desde a transferência da corte portuguesa para a colônia, vinham com mais frequência no Brasil. Então, ele tratou de falar, bom, vamos construir, vamos, já que não tem nada aqui, a gente vai ficar aqui, vamos começar a construir um teatro, vamos trazer artistas de fora, temos que fazer alguma coisa, né? Exatamente. Então, o teatro foi construído no Rio de Janeiro, o primeiro teatro, e recebeu o nome real de Real Teatro São João, em homenagem ao próprio Dom João VI. O rei decidiu se auto-homenagear. Essa foi a primeira grande casa teatral do Brasil, padrão desejado pelos portugueses, embora já existisse outras casas teatrais, tanto no Rio de Janeiro como em Salvador. Bom, a gente imagina, então, que deveria ter algumas casas pequenas, né? Alguns teatrinhos alternativos, como a gente fala hoje. A gente recebeu uma casa, um salão um pouco grande, e um pouco simples, mas o teatro, com as frisas, com os camarotes laterais, aquelas rotinas, tudo, foi só com a chegada da família Real Teatro, aqui no Brasil. Aquela arquitetura, que tinha aqueles jardins, até mesmo o jardim antirbotânico, né? Aquele jardim lá do Mochadinho, foi também mandado fazer com o Dom João, porque ele queria passear, ele não queria andar nas ruas, daí ele mandou trazer muitas espécies de plantas diferentes também para construir. ou seja, a família Real ter vindo para o Brasil foi bom para nós, porque começou a ter uma modernização, um progresso dentro do Brasil, no campo de artes. Exatamente, daí aquela história que a gente conhece, né? A gente funde as culturas, a gente mistura, né? Isso, a cultura europeia, portuguesa, com a dos indígenas e a dos negros que chegavam aqui da África. Bom, em 12 de outubro de 1813, com a presença de toda a família Real portuguesa, foi encerrada a primeira peça no novo teatro. As primeiras apresentações chacais eram realizadas por companhias estrangeiras. Não havia ainda peças teatrais brasileiras. Sim, então, né? Com grupos que vinham de outros países, que já estavam acostumados a fazer teatro, para se apresentar aqui no Brasil para a família Real e a sua corte. Exatamente, mais uma vez, então, o rei trazendo artistas de fora para se apresentar com a mesma qualidade que existia lá na Europa. Bom, a gente tem uma curiosidade aqui que eu achei bem legal, não sei se vocês sabem disso, mas o Real Teatro São João, que foi esse primeiro teatro, foi palco da assinatura da primeira Constituição brasileira. Então, a nossa lei, por Dom Pedro I, em 25 de março de 1824. No entanto, nesse mesmo dia, ocorreu um grande incêndio no local, destruindo suas instalações. O teatro foi reconstruído e abriu as portas somente em 1826, com o nome de Imperial Teatro São Pedro de Alcântara. Nossa, né? Isso, é. O teatro pega fogo, o nome era do pai de São João, né, do homem, Dão João, São João. E daí, o teatro pega fogo em dois anos, eles abram tudo, porque o teatro tem muita madeira, muito resíduo, né? Elas cotinhas, né? Isso, os tapetes, tudo. Aí, pega fogo. Quando reabrem, quem estava regendo aqui, quem estava mandando para a queda, Dom Pedro. Então, agora o nome é meu. Agora é Teatro Imperial, o Imperador Santo Dom Pedro de Alcântara. Ele era Pedro de Alcântara, né? Então, quer dizer, trocou o nome do pai para o filho, do mesmo teatro. Exatamente. Bom, a gente vai cantar sobre o teatro brasileiro nas outras aulas. A gente vai falar, então, depois do que aconteceu, depois, né, desse período aí do começo do século XIX, da primeira metade. Depois começam a surgir os artistas brasileiros de verdade, né? A partir do momento que tem um teatro, começa a ter a demanda, começa a ter os artistas, sabe, gente? Então, é isso, queridos. Nos vemos na nossa próxima aula online e a gente vai falar mais sobre isso, um assunto que eu adoro. Espero que vocês gostem também. É isso aí, pessoal. Beijinho, tchau, tchau. Até a nossa próxima aula.